Agora, depois dessa explanação do Padre José João Zavis, nós vamos entrar um pouquinho na liturgia do tempo comum, olhando a Palavra de Deus. E isso tem a ver com os cantos, com o inário, porque o inário foi preparado a partir daquilo que a liturgia trabalha durante as celebrações do tempo comum. Vocês não sabem as tensões iniciais do inário. Quando nós começamos a pensar o inário e o preenco estava coordenando esse trabalho, e o preenco estava chegando em Campinas, o que aconteceu? Uns criam cantos de um movimento X, outros criam cantos de um movimento Y. Já pensou como seria o inário? Então, o inário voltou a sua atenção para aquilo que a liturgia já pensava. Foi daí que nasceu o inário. Entende? Então, é por isso que essa parte que eu vou ser bem sucinta, sucinta, vou ser bem objetiva, vou tentar falar o mais rápido possível, para depois a gente descansar um pouquinho no lanche, e aí o pleito retomar com vocês, eu queria que retomasse, se não fosse embora não, porque tem uma ligação, tem essa parte, e a parte que o pleito vai colocar, sobre a estrutura do inário. Então, é muito importante vocês estarem presentes depois do intervalo. Mas é muito importante ver para vocês, naquilo que eu falei para vocês que estão aqui, serem muito publicadores nas paróquias. O ano litúrgico é um caminho para se viver a espiritualidade cristã. Nós vimos isso com o Padre Zé Luiz. E chamados, sou chamados a ser discípulos missionários, até o final dos tempos. A vida espiritual é vida no Espírito de Jesus Cristo ressuscitado. Então, o ano litúrgico é um ano para nós, vivenciarmos, alimentarmos a nossa espiritualidade, e termos aquilo que o documento é parecido a diz, paixão por Jesus. Ser apaixonado por Jesus. Ter uma vida de amizade singular com Ele. Uma vida que é comunhão. Uma nossa experiência com Deus caminha conforme o Espírito vai nos impulsionando. Então, é o Espírito Santo de Deus que guia e anima a vida da igreja, e que anima a vida litúrgica. Por isso que a centralidade da nossa fé, da nossa espiritualidade, é o mistério pascal de Jesus. foi o que o cônico da igreja mostrou para nós, né? O mistério pascal de Jesus. Assim, quando a gente faz os comentários, eu sempre gosto de lembrar de vocês. Pola um pouquinho. estamos reunidos para celebrar o mistério pascal de Jesus. Na festa de Nossa Senhora do Carmo, na festa de Nossa Senhora das Dores, etc. Mas a centralidade da celebração é a Páscoa de Jesus. A palavra de Deus é o reiço fundamental de toda a liturgia cristã. Nós vamos encontrar isso, né? Nesse documento do Celano. Através dos diversos ritos, a palavra é comunicada, atualizada na cultura de cada povo ou de cada igreja. A palavra vai sendo tocada no coração de cada um de nós, e ela se torna, portanto, celebrativa. E aqui, uma afirmação importante da Sagração do Conselho, que afirma a importância da Sagrada Escritura na celebração litúrgica, né? Está no número 24. Vamos ler juntos? Porque é a ela que se vão buscar as leituras, que se explicam na liturgia e os sábados para cantar. Com o seu Espírito e da sua inspiração, nasceram as preces, as orações e os rios litúrgicos. Dela, tiram a sua capacidade de significação as ações e os sinais. Mas, meus queridos, estão percebendo? Tem muita gente que avora fazer música de liturgia, música para cantar, põe na folha lá de canto, e que não tem nada nisso aqui. Isso é triste, e não adianta às vezes falar. Você fala, 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 é a mesma coisa que você está falando nas paredes. Isso é sério. Ou seja, a palavra de Deus é que fundamenta toda a celebração. Ela é sacramento. A palavra de Deus é sacramento. Então, o salmo não pode ser lutado. A música do salmo tem que inspirar-se na própria letra. Para quê? Para você rezar. Nossa, tem certos movimentos que a gente vai celebrar, a gente vai celebrar essa palavra aí. Canta-se o salmo, você não consegue rezar o salmo, em tanto barulho. Então, a inspiração sai da palavra de Deus. E aí, então, nós temos, na palavra de Deus, o ciclo trienal. Três trienal. Três tempos da liturgia dominical. Três tempos. O tempo A, o tempo B e o tempo C. Trienal. E durante o tempo comum, as leituras, ou parte delas, são idênticas. Vão ser modificadas com as características próprias dos ciclos fortes. Natal, Páscoa e Pentecostes. E aí, então, nós temos a oportunidade de viver Jesus, de encontrar-se com a pessoa de Jesus, através dos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, durante os três anos. A liturgia vai apresentando os evangelistas que revelaram os fatos significativos da vida de Jesus e a proposta do reino. Então, a liturgia, toda a liturgia da palavra nos encaminha para isso. Eu sempre digo com essa palavra do Padre Lúcio Flores, nós conhecemos. O que é o ano litúrgico? É você encontrar-se, é você ser tocado com os fatos significativos. Ele já falou assim, a gente vai curtir, ele usava essa expressão, curtir os fatos significativos da vida de Jesus e o compromisso com a construção do reino de Deus. Então, nós começamos com Mateus. Quem é Jesus para Mateus? Veja, a Bíblia, a gente está tendo hoje a gente explorar, mas todos vocês são especialistas no assunto, né? Então, nós temos uma literatura própria, um estilo próprio de cada evangelista. Veja o evangelho de Mateus. E aí, ele vai responder, é o Emmanuel, é o Deus conosco, né? Lembrando Isaías, no capítulo 7. Estará sempre conosco. E Jesus, em Mateus, faz uma promessa, Eu estarei com vocês até o fim do mundo. Para quê? Quem é Jesus? Deus conosco em Mateus. E outro tema forte de Mateus, é o reino de Deus. Foi o Jesus, o reino de Deus, porque é o reino de justiça. Quando Jesus se apresenta para João, para ser batizado, e João rejeita, Jesus responde, devemos cumprir toda a justiça. Toda a justiça. Por isso, é preciso que você me batize. Porque o reino de Deus vem pela justiça. Em primeiro lugar, busquem o reino de Deus e a sua justiça. E Deus dará a vocês um apreço em todas as coisas. Olhem para frente. Então, se nós olharmos o evangelho de Mateus, Todo ele vai ser criado nessa característica de chamamento dos discípulos, Ele começa com a genealogia, como Jesus nasceu, Deus conosco, o Emmanuel, Ele está conosco até o fim, Ele está conosco e não nos abandona, não tenhais medo, sejam construtores do tempo. Essa é a grande mensagem de Mateus. Tudo bem? Está claro? Tanto bem, o evangelho de Marcos. Veja, quem é Jesus para Marcos? Jesus é o Messias. É o anúncio. O grande quenigma está em o evangelho de Marcos. Desculpa, gente, não sei, eu estou correndo um pouquinho, vocês estão cansados. Mas, percebem, se nós adentrarmos o evangelho de Mateus, ano A, certamente eu falei, está aqui o Virgílio, está aí, o Virgílio, a Ana, outros que estão aqui, então, estou do... da equipe, vocês vão ver que, no inário, os cantos do ano A vão expressar o que nós acabamos de dizer. por isso que o volume está desse tamanho, não é? Antes do ano A, ano B, é no C, conforme a temática do ano. Está vendo? Eu vou entender o que eu quero dizer. Então, veja, claro que nós celebramos o mistério pascal, claro que nós celebramos Jesus Cristo, mas qual é o enfoque de Marcos? O enfoque de Marcos é esse, Jesus é o Messias. Tanto é que no Evangelho de Marcos, nós vamos ouvir uma das coisas mais bonitas, não é tudo agora que eu quero ouvir, não é? Quando Jesus morre, o seio que eu não realizei, verdadeiramente, esse homem era filho de Deus. Nós vamos encontrar isso em Marcos. Então, veja, essa dimensão de Marcos, ele traz em todo o seu conteúdo, o seu Evangelho, o Messias, o Libertador. Ele aduncia isso, isso que se chama o querido Evangelho. Ele é o verdadeiro Messias, o Libertador, tomou o comprimido. E outra expressão bonita em Marcos, que tem a estar até na alocação eucarística no 5, que foi construída aqui no Brasil, não é? Caminhamos na estrada de Jesus. Se nós quisermos ser cristãos e cristãs, devemos caminhar na estrada de Jesus. Podem mudar. Seguir esse caminho se faz no deserto, longe das decisões religiosas, políticas, econômicas, que na época era o tempo de Jerusalém. O caminho está em arco da obrigação profética do Antigo Testamento. Jesus é o Messias, não para ser o dominador, mas ser o servidor para dar sua vida. O Messias considera o Espírito para que no momento certo se saiba distinguir qual é o projeto de Deus e lutar por ele. Está claro isso? Está dando para entender? Essa é a característica de Marcos previamente. Tudo bem? Ano C, Lucas, é o Evangelho evangelista que vai nos dar, vai ser chamado o Evangelho da infância, vai se caracterizar por isso. Lucas anuncia a graça de Deus e da libertação aos quilombo com o último lugar. O Espírito do Senhor está sobre mim. Lembra-se desse capítulo de Lucas? Ele mandou evangelizar os pobres. o ano da graça aconteceu, acontece. É o Evangelho simples dos pastores, é o Evangelho do filho pródigo, não é? Vamos ver, Lucas. É o Evangelho que mostra a misericórdia de Deus. e aqui nós temos esse componente que mostra de forma muito clara, não é? O Evangelho de Lucas e o livro dos atos dos apostos que foi escrito por ele. Veja, são dois livros que se integram, o Evangelho e os atos. Então, nós podemos olhar Lucas e ver assim, olha, ele apresenta o Antigo Testamento como a promessa do Reino. Ele apresenta Jesus Cristo como a concretização do Reino e apresenta a Igreja como difusão do Reino. Então, esses três momentos são importantes para nós entendermos o Evangelho de Lucas. e aqui se dedica a obra de Lucas há uma preocupação social forte de ter atenção às pessoas, de preferência aos pobres, aos milhos, aos pequenos, aos marginalizados, aos pecadores públicos, às mulheres. Nós vamos ler esse ano, Lucas, estamos lendo esse ano, Lucas, né? Ele veio para libertar-nos e dar-lhes a dignidade da pessoa humana. Aí está toda a grandeza, a beleza do Evangelho de Lucas, né? Libertação dos pobres, dos pequenos, dos marginalizados para dar vida à dignidade da pessoa. Ou, para frente, dois tempos fortes do ano litúrgico, a vivendo o Natal. Os Evangelhos começam com a perspectiva escatológica e continuam com a preparação imediata da vida do Messias e com a vida do nascimento e da infância de Jesus. Isso, para o evento e Natal sempre. Quaresma e Páscoa é o tempo da conversão, da catequese batismal, e depois, tudo isso nos conduz ao trigo sacro. Nos domingos pascais, nós vamos ler João, o Evangelho do Cristo Pascal. O Evangelho do ano é respeitado na leitura da paixão no domingo de Ramos e na sexta-feira santa nesse Evangelho de João. Ou seja, eu quero dizer assim, o Evangelho do ano do Lucas, por exemplo, nós vamos ler no domingo de Ramos, mas que ele predomina na sexta-feira santa João nas grandes festas. Então, o Evangelho do Lucas, Marcos, Mateus, se lê sempre no domingo de Ramos, na leitura, inclusive, da bênção dos Ramos, modifica também a cada ano. Mas, na sexta-feira santa, nas grandes solenidades desse João. Nas festas da Santíssima Vida, Corpo de Cristo e Sagrado Coração, Cristo veio, os Evangelhos vão variar conforme o ano litúrgico e essa variação é trienal. Toma cuidado com isso. Quando você faz um comentário do ano A, não serve do ano B, porque as leituras são diferentes nessas festas do ano litúrgico. Então, a Santíssima Trinidade em Mateus se lê no Evangelho, no ano B em Marcos é diferente da Santíssima Trinidade e Lucas também diferente e assim por diante. A variação conforme o ano final. Agora aqui, no ano litúrgico, as primeiras leituras normalmente são do Antigo Testamento e elas estão ligadas, vocês já sabem isso, aos temas do Evangelho. Nessa expressão bíblica como tipologia, isto é, um antitipo de um tipo que vai acontecer. O Antigo Testamento já anuncia aquilo que se concretizará no Evangelho, no Novo Testamento. Entende? Então, é bem isso durante o ano do Tempo Comum, o ano litúrgico do Tempo Comum, como prefiguração do Evangelho. Na quaresma, as primeiras leituras falam sempre de conversão e preparação das mal. Nos ruínos do Tempo Pascal, a leitura é dos Atos dos Apóstolos e vamos lembrar do início da igreja. Então, vejam, isto é muito importante, não é? Pode uma frente, para aí, para aí, para aí, para aí. A primeira leitura está sempre ligada ao Evangelho. E a segunda das leituras, aí eu comprei um pouquinho a liturgia do Tempo Comum. No advento, quaresma, nas soberanidades e suas fugias, a segunda leitura sempre é escolhida conforme a função do tema central. A gente vê uma certa coerência. No Tempo Comum, não. Elas são lidas segundo uma sequência das cartas dos Apóstolos ou do próprio Apocalipse. Está claro isso? Então, se eu quiser estar lá na missão por questões pastorais, retirar uma leitura por questões pastorais, sei lá, estou fazendo uma missa, tenho uma celebração para as pessoas idosas, não pode ficar muito tempo ou para a criança, sei lá. Qual leitura eu tiro? A segunda. Nunca a primeira. Porque a primeira sempre tem conexão com levantei. Agora, repito. Ah, então, não vai tirando, não. Por razões pastorais, se houver necessidade. Os evangelhos, claro, constituíram o sério, o centro da liturgia da palavra. Outra questão importante do tempo comum. As orações, elas têm origem na antiga liturgia latina, está dizendo, perca, não é? Nos tempos fortes, há uma perfeita integração das orações, da missa, com as leituras. Aliás, quem faz comentário, não veja só as leituras, veja também as orações. Ajuda muito você elaborar o comentário daquela celebração. O canto de entrada e o canto de comunhão são adequados nas festas do alivento e da quaresma, nem sempre nos outros domingos do tempo comum. O salmo responsorial é escolhido em função da primeira leitura. Cuidado com isso, dão muito o salmo. Ah, agora a festa do salmo vai ouvir. Não é assim. Tem uma estrutura que nos faz a gente rezar. Eu estou falando apressadamente, mas eu quero dizer assim, que toda a liturgia da palavra seja um fato um momento para a leitura orante da palavra de Deus. Isso é importantíssimo na celebração. Se a celebração da palavra, o rito da palavra, o salmo, não tiveram esse objetivo de ajudar essa ideia a rezar a palavra de Deus, para e façam uma apressão. E o salmo, gente, é um dos momentos fortes, fortes de realizar isso. Não façam de qualquer jeito o salmo. Ele completa a primeira leitura e dá relação com o evangelho. Por isso, nosso final, é importante ser levado a sério. Quantas músicas bonitas, está aqui o meu querido João Virgílio, quantas músicas bonitas que ele mesmo compõe, que nos ajudam a rezar o salmo. Rezar. O salmo não pode ser não pode ser assim. Tem que levar à interiorização. Eu não consigo, pode ser que eu esteja errado, você não pegue, não é isso. Pelas políticas do salmo, não pode. Não pode ter mil instrumentos do salmo, não é? Você não consegue rezar. Não consegue rezar. Não consegue. Aclamação, atenção, cuidado. cuidado. Isso aqui, eu já chamei atenção, tantas vezes que as pessoas não lembram. Aleluia, menos na clareza. Uma frase bíblica ligada ao evangelho ou ao salmo. Portanto, certas aclamações que estão aí não são aclamações ao evangelho. A série de meditores diz isso, claro. Glória e louvor a Cristo não é aclamação ao evangelho. Não é no tempo comum, não é aclamação ao evangelho. A clamação ao evangelho é o tempo comum, é o aleluia, cantando, bonito com a frase bíblica. Entenderam? No livro, um livro que tem por aí, chamado Louveus, põe a clamação que não é a clamação ao evangelho. A clamação ao evangelho dentro dessa estrutura do tempo comum significa justamente isso. Essa clama está dentro, tem uma estrutura. Você faz outra coisa que estoa, estoa. Bom, na clareza há uma clamação própria. Estão vendo aí o sistema da clareza que tem uma clamação própria. portanto, essa clamação própria da clareza não leve para o resto do tempo comum. Ah, então, o livro estava para variar o aleluia criticando a clareza. Não, essa é a clareza. E por fim, proclamação da palavra deve ser preparada. Vocês sabem disso. O leitor terá um tempo antes da celebração para rezar, meditar a palavra, proclamá-la com o coração. Tudo bem? Não faça liturgia do laço. Como é que pode proclamar? Vai ler. Não vai proclamar. Vai ler. A formação de leitores, como ler, como usar o microfone. Tem gente que quer ouvir assim, fica com o microfone. Acho que é com ele que fazia isso. Não, não sabe como usar o microfone. Celebrar é tornar memorável aquele fato, aquele acontecimento. Isso é importante, isso é celebrar. Que as nossas celebrações, a gente saia convencido, não é, gente? Ali, transformado. Seja um fato memorável naquela semana. Se isso não acontecer, pode parar. está tudo errada. Tem como referência que a liturgia se faz a... Essa expressão está sendo retomada pelos liturgistas, graças a Deus, que revolta a patrística, o início da igreja. A mista harmonia. Harmonia é manifestação do mistério. Qual mistério? Mistério da Páscoa. Os santos padres dizem isso, não é? Que a celebração deve ser um pergurro do mistério de Jesus Cristo. Outra questão importante, e aqui eu leitei, sabe, que eu estava fazendo isso. Tem aqui três pessoas que eu estava lá. Eu, de vez em quando, eu choro. Eu choro mesmo. Quando eu venho aqui, eu choro. Eu fico comorrido. Com a morte do Padre Puxa. E o Puxa dizia uma vez para a gente de uma forma tão bonita, tão bonita, tão bonita, sobre a sacramentalidade da liturgia. Está aí, isso no documento da sacro santo consigo. a sacramentalidade. Ou seja, Jesus Cristo ressuscitado preside a celebração litúrgica de forma sacramental. De modo que, olha lá, olha aqui, a salvação acontece, se atualiza naquela celebração. isso é tão bonito, não é? Seja uma pessoa se a gente viver isso das nossas celebrações. Ali acontece, acontece a salvação. Se atualiza a salvação de Jesus de forma sacramentalidade. Celebramos o mistério central da fé na Páscoa de Jesus na Páscoa da gente. Eu falei rapidamente que essas têm que a referência, um pequeno só daí, mas a referência foi da liturgia dominical do João Coriú, do Litora Rosas. Muito obrigado pela paciência Obrigada. Obrigada.